Bom, pra quem tinha curiosidade de conhecer aí, ó, é aqui, né? É aqui, daqui que sai todo o barulho que a gente faz aí, Espaço Rap parte 1, parte 2, especial, tudo daqui, ó, se der, acho que deve dar aqui uns 2 ou 3 metros quadrados aqui, mas vocês sabem que, desde que o Espaço Rap tá no ar hoje, tem uma expectativa aí, uma projeção de que, nesse momento que nós estamos aqui, às 7 horas da noite, aproximadamente 2 milhões de pessoas, tanto o Grande São Paulo como o interior, que a rádio, pela abrangência dela que ela tem, ela consegue fazer essa transição de capital interior, então uma média aí de 2 milhões de pessoas ouvindo o que se faz nesses 2 metrinhos quadrados aqui, entendeu? E de 96, aí, final de 96, 97 pra cá, que foi quando o Espaço Rap realmente entrou no ar aí, bem reduzido naquela época, lá, 15 minutinhos, uma vez por semana, depois aumentou pra meia hora, depois passou pra uma hora, depois todo dia da semana, e aí, tamo aí, né, hoje. Antigamente era nós no Lambi-Lambi, no Panfleto, na Bombeta, agora hoje é nós no DVD, vai vendo como é que a coisa funciona. Então, tá aí, eu só tenho a agradecer, tô aqui na rádio há 12 anos, mas à frente aqui do Espaço Rap, aqui dividindo o espaço hoje com o Ronaldo César no parte 2, o Easy Nylon Especial, as equipes que fazem de final de semana aí, tem Rapping Wood com o Rap do Bom, tem o DJ1 com a festa do DJ1, tem o Balanço Rap com os manos do Racionais aí, então dividindo o espaço com toda essa galera, eu me sinto orgulhoso e acho sim que eu faço parte aí de uma, de uma etapa expressiva aí do movimento, da cultura, né, a gente fala movimento e cultura, porque tem uns que são adeptos do termo movimento e outros vão brigar comigo se eu falar que é movimento, porque eles determinam a coisa como cultura, mas enfim, o que importa é que a gente tá aí batalhando aí e de repente conseguindo espaços, de repente conseguindo fazer com que as pessoas que se envolvem, seja lá como produtor, seja como DJ, seja como MC, tá de repente resgatando muita gente aí, mostrando um horizonte, então, né, eu acho que o mais importante de tudo é isso aí, e tô a 12, se precisar ficar mais 12, se acharem que eu sirvo pra isso, tô aí na disposição e é nós mesmo, já era. Então, quero saber para os grupos que são os principais aí, de repente, vamos dizer, interessados, interessados assim, entre aspas, vamos colocar, na questão do programa Espaço Rap, o que eles acham de estarem participando desse primeiro DVD e qual é a opinião deles sobre o Espaço Rap? Porque quando a gente não tem conhecimento de uma coisa, a gente tem uma opinião aí, depois quando você passa a fazer parte, muito provavelmente a opinião de muita gente vai ter mudado nesse decorrer aí, entendeu? E é isso. De mais, agradecer aí o pessoal da Sky Blue aí fazendo a correria, o pessoal aqui da 105 que me dá esse espaço aí, deixa eu continuar aqui à frente do programa, o pessoal aí da Z3 que tá sendo responsável aí pela produção, pela gravação, captação de imagens, som, tudo aí, numa qualidade profissional, pra não deixar ninguém ali brecha, pra ninguém ficar botando defeito e falar aqui, pô, nós pode também, entendeu? Então, deixar um salve pra todo mundo aí, e até, vamos dizer assim, fazendo um contraponto aí com o Gaspar dos África Brasil aí, que infelizmente não tá nesse primeiro, mas tenho certeza que nos próximos aí, que a gente também espera que seja o primeiro de muitos, né? Vai estar em um deles aí, que nós sem nós não é nós, né? Então, é nós da Fiat e já era. Então, aqui, vamos se apresentar aqui primeiro, aqui é a Família Alcubo, aqui tem o Vilete, eu sou o Vugo Feijão, Kleber, FJ, é a Kelly, Priscila, Sidney, Pastor Anderson, Caterina e Rodrigo. Então, é uma honra estar cantando num evento desse, que todos esses grupos estão aí envolvidos, né? E a gravação, acho que é a primeira gravação do Brasil aí de um DVD coletânea, né? Com vários grupos, no Brasil acho que é o primeiro, né? Então, é uma honra dobrada aí pra gente, né? Eu acho que o que segura, o que sustenta o rap no Brasil, acho que em todo lugar do mundo, não conheço o rap lá fora, é ter eventos, é ter show, show de rap. Eu acho que é importante o site, é importante a revista, é importante a rádio, muito importante as rádios comunitárias também. Mas os eventos, eu acho que disso tudo é o mais importante, porque é ao vivo, é onde o povo tem contato com o grupo, né? O povo ouve a música na rádio, vê na revista, acessa o site dos grupos ou um portal que tem informações, entrevistas dos grupos. Mas o show é onde que a pessoa tem o acesso mesmo, né? O acesso, vê aquilo ao vivo, aquilo que realmente ele acha que gosta, né? Ele vai comprovar mesmo que gosta num show desse. O espaço rap tem uma importância muito grande no cenário do hip-hop. É pena que outras rádios não abraçam esse propósito, mas como existe uma rádio que investe nesse segmento, então ela acaba sobressaindo e algumas pessoas até acabam não entendendo esse propósito. Gravação no DVD, eu acho que isso aí é uma evolução no rap nacional, uma coisa muito importante, né? Uma coisa assim que a gente tá vendo que tá abrangindo outros públicos, que tá fazendo uma coisa de mais qualidade, isso é importante. O grupo Alcubo tem um único som intuito, que é o intuito de levar a palavra do Senhor. É um grupo gospel, tem muita gente que não conhece ainda o Cubo, o Alcubo é um grupo gospel, que a gente tem o prazer imensurável de estar aqui contribuindo para o crescimento do movimento hip-hop. É que nem o Efe falou, mais um elo da corrente. A gente não veio aqui pra dividir, nem pra subtrair, a gente só veio pra somar. Salve, salve, DMN na cena, aí com o pessoal da Sky Blue, da 105, nesse projeto muito louco aí que envolve a rádio, que envolve DVD, enfim, pro DMN é uma parada muito louca poder ter a sua música sendo vinculada na 105, que infelizmente é a única rádio que a gente tem pra divulgar o hip-hop em São Paulo, e principalmente pra cidades do interior. Pelo menos tem essa rádio, firmeza tá tocando, mas a gente gostaria que pudesse outros veículos de comunicação, seguir o exemplo da 105, e abrir as portas pro gênero hip-hop, especificamente pro rap, porque a gente sabe que é uma música positiva em todos os sentidos, e que toda a sociedade tem que curtir. Com relação aí, essa noite maravilhosa aí, pra gente poder dar esse primeiro passo também, pra poder gravar imagem e som, pra fazer esse DVD, a gente acredita que é de suma importância, porque aquelas pessoas que já conhecem aí uma série de grupos, que já estão aí tocando na 105, que tem o seu trabalho aí do mercado fonográfico em geral sendo distribuído, sendo divulgado, agora também vão poder ter o contato com a performance desses grupos aí ao vivo. Então a gente acha que é de suma importância ter um projeto como esse aí. Parabenizar, como o Marcão já falou, aí a Sky Blue, porque é uma iniciativa, a primeira iniciativa em estar fazendo um DVD, que já é uma parada que está acontecendo em geral, uma pá de gente ainda não tem DVD pra poder assistir, está correndo atrás do seu, mas pelo menos o material já fica ali guardado, assim que as pessoas conseguirem adquirir um aparelho de DVD, já tem a parada pra rodar, e como o Marcão falou, vai conseguir ver a performance de todas as bandas aí, tocando, se apresentando da melhor forma possível. Valeu mesmo, é nóis. Maior satisfação estar aqui presente para poder mandar uma mensagem para a rapaziada que vai estar interagindo nesse evento, e a maior importância para nós de ter o programa Espaço Rap é o lance de loucos que convivem na periferia de São Paulo, se identifica com a música rap, com o hip-hop em si, que tem muitas ideias guardadas, positivas para momentos de refúgio, para se extravasar, poder estar escutando. O que seria de repente de todos os grupos de rap, não apenas o Império Zéó, mas de ter ideias positivas guardadas dentro de quatro paredes, não seria nada. Então a importância do Espaço Rap é uma mensagem que de repente é feita num buraco da periferia, no gueto, ela está se expandindo. Bom, eu quero mandar um salve para todas as minas, que também é do movimento hip-hop, e dizer que cada vez mais está crescendo o rap também para as mulheres, e é isso mesmo, é chegar e representar da maneira que pode estar fazendo, rimando, cantando, como beck, seja lá como for, até mesmo no rolê, é isso mesmo. Aí, aqui é o Mano Pixote, Parabéns a rapaziada que está fazendo esse evento aí, de coração mesmo, a que a família Império agradece, e que continua assim, como tem que ter várias opções ainda, tem que crescer o rap mais, está crescendo, ainda está uma criança, mas se Deus quiser vai virar, vai adquirir mais espaço, vai crescer e a gente vai ver o rap crescendo, e não moda, vamos curtir o rap, saber o que fala, saber o que faz, entendeu? Eu e o Beck B, é uma satisfação, estar colando hoje aqui na festa do Espaço Rap, entendeu? Para mim é um programa que abriu espaço, não só para o Império, mas como para outros grupos mesmo, certo? Então, obrigado mesmo Espaço Rap, é isso aí. Toda a comunidade aí, SNJ, Bastardo, Cris, DJ, WJ, Cabeça, certo? Toda a família presente, é super importante para a gente, gratificante, estar participando aí, dessa inédita conquista, eu acredito que seja para o rap, e uma coisa super de iniciativa, assim, estar gravando um DVD, e é muito satisfatório a gente estar participando dessa gravação também. Eu acho que o Espaço Rap, com o passar do tempo, conseguiu conquistar aí totalmente o povo da periferia, a rapaziada que passa as problemáticas todo dia, aos pirueiros, essa rapaziada bem povão mesmo, que gosta de escutar o som que vem da raiz ali, da comunidade mais inferior financeiramente falando, certo? E o Espaço Rap, a 105, conseguiu fazer isso, Nuno Mendes, os diretores, Easy Nylon, os apresentadores, todas as pessoas que fazem o programa de rádio lá, estão de parabéns pela iniciativa, e eu acredito que com o passar dos anos, a gente não vai ficar só nesse primeiro DVD, vai ter a primeira versão, a segunda, e pude aí adiante. Mano, antes de mais nada, tá ligado? A gente só tem a agradecer mesmo, que acho que o rap vem prosperando, cada dia mais, pra gente, não só pra nós, a CNJ, como pro rap em si, pros mano que toca na 105, no Espaço Rap, acho que isso aí vai sempre reconhecer, que o Espaço é muito gratificante, só vem abrindo as portas da gente cada vez mais, cada vez mais vem aumentando os adeptos do hip hop aí, crescendo cada vez mais, certo? A molecada aí vem ouvindo vários trampos, vem desenvolvendo, mostrando até pra nós mesmo, tá ligado? Que, nossa, a coisa tá aí, a gente vai ficar velho, e outros virão, pra dar continuidade a esse elenco, que é o hip hop, graças a Deus, que vem prosperando, e a participação no DVD é sempre importante, até porque pra nós é o primeiro DVD da gente. Um salve aí a toda a comunidade do hip hop do Brasil aí, aqui é o DJ Viola do grupo Face da Morte. Um salve a todos, Nicole, Face da Morte. Salve, salve, rapa aí, Manoel de Nascena, Face da Morte no ar. Isso aí, comunidade hip hop do Brasil, aqui, aliado G, grupo Face da Morte, tamo junto. Sou Eder, Face da Morte. Um salve, Fusman aí, aqui é Viana, beck vocal, Face da Morte. Douglas, Face da Morte. Bom, o que a gente pode dizer sobre o programa Espaço Rap da 105 FM, é simplesmente o programa que veio pra consolidar um movimento que já existia no Brasil há um certo tempo, né, mas que no ano de 97 pra 98, ele começou a se consolidar cada vez mais e começou também a sair do gueto e começou a atingir o que a gente chama de classe média brasileira e tal. Eu acho que o Espaço Rap da 105 FM, ele contribuiu muito pra isso. Foi quando a gente começa a ver o surgimento de novas bandas, isso também ajudou a fomentar a vontade de grupos que estavam lá ainda com suas rimas, vamos dizer, nos cadernos e tal, perceberam que existia agora, a partir do programa Espaço Rap, foi pra um novo espaço onde eles poderiam ter, como se diz, a perspectiva de entrar, ingressar numa carreira profissional na música, e essa música era o Rap, e o Rap já não era mais marginalizado, hoje já era um produto veiculado, e uma grande emissora, uma das maiores do Brasil, que é a 105 FM. Então a gente só tem a parabenizar a direção que vem tocando esse programa desde o início, com um pulso forte, sem deixar cair, fazendo um sonho que, pra todo mundo que começou na época que eu comecei, era um sonho ter um programa como o Espaço Rap, ocupando tanto tempo numa emissora de tão grande valia e importância, como a 105 FM. Parabéns a 105 FM pelo programa Espaço Rap. Face da Morte, tamo junto. Espaço Rap, um dos programas mais importantes do rap brasileiro, da cidade de São Paulo e de mais de 250 cidades, que ouvem a 105, entendeu? Programa dos nossos parceiros Nuno Mendes, Ronaldo César, Izzy Nylon, faz o Espaço Rap Especial, e, porra, mano, tem várias ideias, é o programa das comunidades, o pessoal liga, manda o seu salve, tem o palco do Espaço Rap, tem os irmãos que mandam as informações, que nem o Chitara, o Limonada, entendeu? Tem também a parada das perguntas e questionar algumas coisas, o pessoal debater as ideias ao vivo, e eu gosto pra caramba do Espaço Rap, tô sempre na audiência e satisfação tá aqui, mesa total. E falar do dia de hoje, da noite de hoje, foi satisfação poder participar da gravação do CD, do DVD, do Espaço Rap, programa que eu sou fã, curtia desde quando ele começou, aí depois eu ficava lá escutando, pensando um dia minha música vai tocar aí, hoje em dia, porra, eu ouço minha música lá, fico felizão, os moleque liga, pede, então tô muito satisfeito de estar aqui no clube da Ford, tô perto da quebrada, tem vários parceiros da quebrada no público, morou, mano? E nós, a gente espera fazer um show da hora, pros irmãos curtir, tirar uma onda, tá ligado? É isso aí, hip hop, tamo junto. Salve, salve, rapaz. Aqui DBS, Manicômio Sonoro Record, eu moro, mano, DBS é a quadrilha. Pra não é uma satisfação mesmo, o Espaço Rap é um barato que corre pelo certo, é um barato que só vem pra somar mesmo nessa luta, que o rap vem já travando, já faz uma cota já, e ganhar esse espaço em rádio é um barato que foi importante pro rap, não só na questão de crescimento, também na questão de amadurecimento e de reconhecimento como música, né, velho? Então, esse espaço cresceu e, graças a Deus, tá acontecendo essa fita aí. E DBS é a quadrilha, é uma satisfação mesmo, participar desse DVD e fazer parte dessa cena que é o hip hop de São Paulo, que é o hip hop nacional, morou? Eu tô aí com várias presenças de vários parceiros meus aí, Benegão, Rio de Janeiro, Vagabundo, tá ligado? O Reco, meu parceiro, rapaziada do Função RHK aí, ó, HHC, Sátira, WX, morou, mano, segmento góspio, vários parceiros mesmo, vários parceiros mesmo. É uma satisfação, rapaziada, do Dalombaia, que aí a cultura Lohrider, presente, a milhão mesmo. DBS é a quadrilha, agradece mesmo a rapaziada mesmo, que de repente tá correndo pelo certo, tá fazendo o barato acontecer, e a gente fica feliz em fazer parte de tudo isso aí. Firmeza? DBS é a quadrilha, toda a família, todo o clã da Vila agradece, é nóis. Sobre o programa Espaço Rap, entendeu, meu? Na minha concepção, eu acho que, acho, não tenho certeza, né, meu? Que pra todos os grupos aí que tá na caminhada aí, a milhão, nós que tão começando agora aí, o barato, ele dá um gás nervoso, tá ligado, mano? Queiro ou não, nós devemos muito até a 105, por ter apoiado o rap nacional. Teve outras áreas também que apoiaram, até as comunitárias também, tá ligado? Que representam também. Mas se não passar pela Rádio 105 FM, pelo Espaço Rap, tá ligado, mano? Talvez a gente não consiga atingir o auge que cada grupo tem que atingir, tá ligado? Pra mim, a importância do DVD é o seguinte, né, os grupos tá mostrando, né, de frente, porque muita gente não viu, né? Então vai ter a oportunidade de ver a periferia, eu creio que agora a periferia vai ter acesso, né, ao DVD Espaço Rap, né, então já é uma inovação, né? A gente que veio da periferia e tá aí no espaço aí, na DVD. E prestigiar, né, o trabalho da gente, não só da gente, como todos os grupos que tá aqui hoje presentes. Firmeza? Tchau, tchau, tchau.